Medley After do Boquinha Ela tá muito louca de lança e maconha Ela tá doida pra se perder Chega no vado ela fica nozada Calma MX vai vai Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chega no vado ela fica embrazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade desse eu não tô pra subindo Com a xéria com a cara dança e bagulhar no movimento Desce e hoje com a trompa te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga por centinha, peste a missão Mas na unha vai só para debando motomou Tuma pau,ouch,oucha Caiu na reina peste Pra novinha eu ta co pal Takee o pau,taco,taco,pau Tuma pau,taco,taco,taco,tal Estoura na caixa de som ai pai Putaria que elas gosta cachorro Transa com os transante Que trepa na pica finha do ficante Que fode com força, fode traficante Foguete, fudei nessa bunda gigada Lari, Lari veio sentando Perdendo noção do perigo das horas Pedindo, tapando a bunda, remexendo Remexe minha mente e eu louco de droga Droga, droga, essa puta me tiga Estiga, mas que o lança que faz a minha brisa bizarra Fode, fode, se quiser tem fode Cabo centro, fode na pica Fode, fode, fode na pica Fode, 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 fode na pica 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 Pescarro guardado na minha garagem O vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa Ele te, ele tem crepa Ele te, ele tem terra Uma no fino de canto Eu e meu lado, eu e meus fãs De ouro, coisa americana Juro, eu vou balanço Quando ela desce eu fico bando Nem tem mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile começou tocando Fuma no fino de canto Eu e meus fãs, eu e meus fãs Cheio de uri contra americano Juro, esse eu não vou balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile começou tocando